Eu sou Ivan Cabral, sou chargista, cartunista, quadrinista, ilustrador, design gráfico e essas atividades todas que trabalham com a produção de imagem, com a produção de desenhos, ilustrações. Eu me descobri desenhando desde criança, antes de aprender a ler, aprendi a manusear um lápis, fazer ilustrações, desenhar, pintar, copiar desenhos. E o que desde o início era uma brincadeira, uma diversão, um contato com quadrinhos, com gibis. Quando eu vi um lápis, um papel, então eu pegava e começava a desenhar. Durante a minha adolescência eu continuei desenhando, nunca parei de desenhar. E já um pouco mais maduro, tive contato com outros desenhistas, com outros artistas da terra, através de professores que me colocaram em contato com eles. E aí nesse período desse contato com eles, eu fui desenvolvendo um pouco mais a técnica. Foi um tempo de amadurecimento, até já maduro entrar na mídia impressa. Passei a trabalhar desenhando em jornais e aí já se vão mais de 30 anos produzindo charges diariamente no jornais da cidade. O foco ficou sendo realmente a charge, mas de vez por outra também produzia histórias em quadrinhos, produzia ilustrações. A característica da charge é o humor que leva a refletir. Eu chamo isso de sorriso pensante. O sorriso que você ri, mas você também reflete sobre aquilo. Isso me encanta, poder comunicar com alguém e falar através de imagens. Então, essa capacidade de produzir desenhos, de produzir charges, críticas, durante todos esses anos publicando na imprensa, impresso, mas eu vi que eu tinha muito material feito e resolvi coletar esse material e reunir e publicar livros. Esse aqui já é o terceiro livro que eu estou publicando. Eu acho muito precioso registrar a charge, que é tão passageira num livro mais duradouro. Como também tenho feito quadrinhos, a arte de fazer desenhos, de ilustrar, de desenhar, para mim é algo inseparável de mim. A arte é uma dessas maneiras de se comunicar uns com os outros, com o mundo.